A Naukália vai estremecer, vem aí, dia 14 de outubro, a grande final da Copa Protok Brasil de Velocross, com uma premiação total de 5 mil reais. Grandes pegas no dia, festa em comemoração ao dia da criança, com piscina de bolinhas, cama elástica e muito mais. Traga a sua família e vamos juntos vibrar, torcer e se emocionar. Haverá categoria extra 230 cilindradas, premiação de mil reais. Prêmios para os três primeiros colocados do campeonato da Gedori Ferramentas. Dia 14 de outubro, você não pode perder em Araucália, grande final da Copa Cross e o Protok de Velocross 2018. Apoio, Gilvanel Ambulâncias, Adrenalina, Dual Pendas, Jet, Gringa MX, 5, Jarva Wacing, Multifed, Radam, Patrocínio Oficial Protok, a maior fábrica de motopeças da América Latina. Supervisão, Federação Paranaense de Motociclismo. Supervisão, Federação Paranaense de Motociclismo.